O barão, capítulo 1 O gigantesco peixe movia-se em silêncio pelas águas da noite, empurrado pelos toques curtos de sua cauda em forma de meia-lua. A boca abria-se o suficiente para deixar passar um jato de água por suas guelras. Havia um outro discreto movimento, uma mudança eventual do curso, aparentemente sem sentido, feita por um leve levantar ou abaixar da barbatana do peito, como um pássaro que muda de direção abaixando uma asa e levantando a outra. Os olhos não enxergavam no escuro e os outros sentidos não emitiam nada de extraordinário ao cérebro pequeno e primitivo. O peixe deveria estar dormindo, exceto pelo movimento ditado por incontáveis milhões de anos de continuidade instintiva. A falta de uma bexiga de flutuação comum a outros peixes e de aletas móveis para liberar a água carregada de oxigênio por entre suas guelras, ele só sobrevivia caso se movimentasse. Uma vez parado, afundaria até o fundo do mar e morreria por asfixia. A terra parecia quase tão escura quanto a água, pois não havia lua. Tudo o que separava o mar da areia era uma faixa longa e reta de praia, tão branca que brilhava. De uma casa atrás das dunas cobertas de grama, luzes derramavam um brilho amarelo na areia. A porta da frente da casa se abriu e um homem e uma mulher saíram até a varanda de madeira. Ficaram de pé por um momento, os olhos fixos no mar. Abraçaram-se por um instante e desceram pelas escadas até a areia. O homem estava bêbado e tropeçou no último degrau. A mulher riu e pegou na sua mão e foram juntos para a praia. Vamos nadar primeiro, disse a mulher, para sua cabeça dar uma clareada. Ah, deixa minha cabeça para lá, disse o homem. Rindo, caiu de costas na areia, puxando junto a mulher. Foram tirando as roupas, braços e pernas se entrelaçaram e eles se amaram, com ardor na areia fina. Depois, o homem se deitou de costas e fechou os olhos. A mulher olhou para ele e sorriu. Agora, que tal dar uma nadada, ela disse. Vai você, eu te espero aqui. A mulher se levantou e caminhou até onde as ondas suaves molhavam seus tornocelos. A água estava mais fria do que o ar da noite, pois era meados de junho. A mulher gritou para ele. Tem certeza de que não quer vir? Mas ele não respondeu. Já havia adormecido. Ela recuou uns passos e correu para a água. No início, seus passos eram longos e elegantes, mas logo uma pequena onda bateu nos seus joelhos. Ela se desequilibrou, voltou a se endireitar e atirou-se sobre a onda seguinte, que bateu na altura de sua cintura. A água chegava até seus quadris. Então, ela empinou-se, tirou o cabelo da frente dos olhos e continuou a caminhar até a água cobrir seus ombros. Começou a nadar, desajeitada, a cabeça fora d'água, acompanhando-a as braçadas num jeito típico de quem não aprender a nadar direito. A cem metros da praia, o peixe sentiu uma mudança no ritmo do mar. Ele não viu a mulher, nem sentiu ainda seu cheiro. Ao longo de seu corpo, havia uma série de dutos finos, repletos de muco e dotados de terminações nervosas que detectaram as vibrações e enviaram sinais para o cérebro. O peixe virou-se em direção à praia. A mulher continuou a nadar para longe da areia, parando de vez em quando para guiar sua localização através das luzes que vinham da casa. A maré estava calma, então ela não havia se afastado da beira, mas estava ficando cansada. Ficou buiando por um momento para descansar e em seguida começou o caminho de volta. As vibrações agora estavam mais fortes. O peixe identificou a presa. A cauda passou a acelerar, empurrando seu corpo gigantesco para a frente numa velocidade que agitou os pequenos animais fosforescentes na água, fazendo-os brilhar e espalhando um véu de faíscas sobre ele. O peixe se aproximou da mulher e passou rápido ao seu lado a uma distância de uns quatro metros e a uns dois metros de profundidade. A mulher só sentiu uma onda, como uma pressão que a levantou na água e a jogou de volta. Ela parou de nadar e prendeu a respiração. Como não sentiu mais nada, voltou a nadar. O peixe agora a tinha farejado e as vibrações, irregulares e intensas, indicavam agitação. O peixe começou a nadar em círculos junto à superfície. Seu dorso surgiu da água e sua cauda, batendo de um lado a outro, cortava a superfície espelhada com um assovio. Tremores sacudiram seu corpo. Pela primeira vez, a mulher sentiu medo, apesar de não saber do quê. Uma descarga de adrenalina percorreu seu corpo e membros, alfinetando-os e obrigando-a a nadar mais rápido. Calculou que estaria a uns cinquenta metros da praia. Conseguia ver a faixa de espuma branca das ondas batendo na margem. Via as luzes da casa e, por um momento, aliviada, pensou ter visto alguém passar por uma das janelas. O peixe estava ao lado da mulher, distante cerca de doze metros dela, quando de repente virou-se para a esquerda, afundou na água por completo e, com duas rápidas arremetidas da cauda, estava sobre ela. A princípio, a mulher achou que tinha machucado a perna numa pedra ou num pedaço de madeira. Não sentia dor, apenas um puxão violento na perna direita. Tentou alcançar seu pé direito, boiando com a perna esquerda para manter a cabeça acima d'água. Ela não conseguiu encontrar seu pé. Buscou sua perna mais acima e, então, foi tomada por náuseas e tontura. Seus dedos tatearam uma ponta de osso e a carne dilacerada. Ela sabia que o fluxo quente e pulsante que passava pelos seus dedos na água fria era seu próprio sangue. Dor e pânico a tomaram ao mesmo tempo. A mulher virou a cabeça para trás e soltou um grito agudo de terror. O peixe tinha se afastado. Engolira a perna da mulher sem mastigar. Ossos e carne passaram direto por sua enorme garganta. O peixe virou-se novamente, guiado pelo fio de sangue que saía da artéria femoral. Um guia tão claro e seguro quanto um farol numa noite sem nuvens. O peixe voltou a atacar, agora por baixo. Bateu nela, mandíbulas arreganhadas. A colossal cabeça em forma de cone a atingiu como uma locomotiva, sucando-a para fora d'água. O conjunto de dentes mastigou seu torso, triturando ossos, carne, pele e órgãos, transformando-os numa geleia. O peixe, com o corpo da mulher na boca, bateu de volta na água, espalhando espuma, sangue e fosforescência num chafariz cintilante. Abaixo da superfície, o peixe sacudia a cabeça de um lado a outro. Os dentes, serras em forma de triângulos, cortavam o restante dos nervos que ainda resistiam. O corpo se desfez. O peixe engoliu, depois virou-se para continuar a comer. Seu cérebro ainda registrava-se os sinais da presa por perto. A água estava coalhada de sangue e carne triturada, e o peixe não conseguia distinguir o que era realmente comestível. Ia e voltava pela nuvem de sangue que se dissipava, abrindo e fechando a boca, buscando um naco aleatório. Mas agora, a maioria dos pedaços do cadáver tinha se espalhado. Alguns afundaram devagar, descansando no fundo arenoso onde se moviam soltos na correnteza. Uns poucos pedaços foram levados à superfície, flutuando nas ondas que iam parar na arrebentação. O homem acordou, tremendo com o frio daquele início de manhã. Sua boca estava grudenta e seca e seu arroto ao despertar tinha gosto de uísque e milho. O sol ainda não havia nascido, mas uma linha cor de rosa no horizonte indicava que estava prestes a amanhecer. As estrelas ainda piscavam no céu que começava a clarear. O homem se levantou e começou a se vestir. Estava aborrecido por ela não o ter acordado quando voltou para casa e achou estranho que ela tenha deixado as roupas na praia. Ele as pegou e entrou novamente. Atravessou a varanda na ponta dos pés e delicadamente abriu a porta de tela, lembrando-se de que ela rangia quando empurrada. A sala de estar estava escura e vazia. Havia copos espalhados ainda com bebida, cinzeiros e pratos sujos. Passou pela sala, foi até o corredor à direita. Passou por duas portas fechadas. A porta do quarto que ele dividia com ela estava aberta. Um abajur na mesinha ao lado da cama estava aceso. As duas camas estavam arrumadas. Ele jogou as roupas numa delas, voltou para a sala e acendeu a luz. Os dois sofás estavam vazios. Havia mais dois quartos na casa. Os donos dormiam num deles. Dois outros hóspedes ocupavam o outro. Em silêncio, o homem abriu a porta do primeiro quarto. Havia duas camas, cada uma com uma pessoa. Fechou a porta e foi para o próximo quarto. Os donos da casa dormiam numa cama king size. O homem fechou a porta e voltou para o seu quarto para pegar seu relógio. Eram quase cinco da manhã. Sentou-se numa das camas e ficou olhando para o amontoado de roupas na outra. Tinha certeza de que ela não estava na casa. Não havia outros convidados para o jantar, portanto, a menos que ela tivesse ficado com alguém enquanto ele dormia, ela não poderia ter ido embora com ninguém. e mesmo que tivesse, pensou ele, ela provavelmente teria levado ao menos algumas de suas roupas. Só aí que ele se permitiu pensar na possibilidade de um acidente. Rapidamente, a possibilidade tornou-se certeza. Voltou ao quarto do dono da casa, parou por um momento ao lado da cama e então delicadamente pôs a mão em seu ombro. Jack falou, batendo em seu ombro. Ei, Jack! O homem suspirou e abriu os olhos. O quê? Sou eu, Tom. Me desculpa ter de te acordar, mas eu acho que a gente tem um problema aqui. que problema? É, você viu a Chrissy? Como assim se eu vi a Chrissy? Ela tá com você. Não, não tá. Quer dizer, eu não tô conseguindo encontrar ela. Jack sentou-se e acendeu a luz. Sua mulher se mexeu e cobriu a cabeça com o lençol. Jack olhou para o relógio em seu pulso. Meu Deus, são cinco da manhã e você não consegue encontrar a sua namorada. Eu sei, disse Tom. Me desculpa, você se lembra da última vez que viu ela? Claro que eu me lembro. Ela falou que vocês estavam indo dar uma nadada e daí vocês saíram pela varanda. Quando você viu ela pela última vez na praia, aí eu acabei caindo no sono. Quer dizer então que ela não chegou a voltar? Não que eu tenha visto. Pelo menos não antes de a gente ter ido pra cama e isso foi por volta da uma da manhã. É que eu achei as roupas dela. Onde? Na praia? É, isso. Você procurou na sala? Tom fez que sim com a cabeça. E no quarto dos Henkels. no quarto dos Henkels. Tom ficou vermelho. Eu não conhecia ela há muito tempo. Pelo que eu sei, ela podia ser um pouco esquisita, sabe? Como os Henkels. Mas, sabe, eu não tô sugerindo nada. Eu só queria dar uma olhada na casa toda antes de acordar você. E o que é que você acha? o que eu tô começando a achar, disse Tom. Eu tô começando a achar que talvez ela tenha tido um acidente, talvez, talvez tenha se afogado. Jack olhou para ele por um instante, depois voltou a olhar o relógio. Eu não sei que hora, a que horas começa o expediente da polícia nessa cidade, disse. mas eu acho que agora é uma boa hora para se descobrir. Fim do capítulo um.